Olá, está começando o Revista TST, o programa com os principais fatos e julgamentos que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. E a gente continua fazendo o Revista TST de casa, para garantir a segurança e saúde de toda a nossa equipe. Veja agora os destaques de hoje. A abertura do segundo semestre judiciário do TST. O trabalhador beneficiário da justiça gratuita é condenado a pagar custas processuais por faltar a audiência. Conheça a trajetória profissional dos novos ministros do TST, a Mauri Rodrigues Pinto Júnior e Alberto Balazeiro. E ainda, mesa redonda, debate história e avanços da justiça do trabalho nos últimos 80 anos. O Tribunal Superior do Trabalho retomou as sessões de julgamento. Veja como foi a abertura do segundo semestre na Corte. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, fez a abertura da sessão do órgão especial. A presidente falou em esperança e otimismo para a atuação da Corte neste segundo semestre de 2021. São desafios importantes que temos neste semestre e serão os próximos meses de muito trabalho, mas a dedicação e o empenho de todos renderão frutos como vem ocorrendo, para que as metas e objetivos sejam alcançados e a nossa prestação jurisdicional tenha excelência e seja proveitosa para toda a sociedade brasileira. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, segundo a ministra, a Comissão de Saúde do TST está analisando semanalmente as possibilidades de retomada dos trabalhos presenciais, empenho coletivo para um retorno gradual com segurança e responsabilidade. Outro ponto destacado foi o aumento da produtividade da Corte durante a pandemia e os desafios dos próximos seis meses para continuar garantindo uma prestação jurisdicional eficiente. Neste semestre, o Tribunal Superior do Trabalho vai aderir ao Sistema Eletrônico de Informações e ao Sistema Assistente de Minutas. As ferramentas tecnológicas ajudam a alcançar os ideais da justiça trabalhista de ser cada dia mais acessível ao cidadão. Com essas novas tecnologias da videoconferência e sistemas eletrônicos que utilizamos, temos construído um poder judiciário mais transparente, acessível e eficiente para todos. E vamos conferir um julgamento da sessão 2 de dissídios individuais. A Belém Bioenergia não conseguiu questionar, por mandado de segurança, o desmembramento de um processo contra a empresa na Justiça do Trabalho. Na ação, ajuizada em 2008, um trabalhador rural pedia o pagamento de verbas referentes a horas extras, tempo à disposição do empregador, intervalo obrigatório, adicional de insalubridade e tempo de deslocamento. A vara do trabalho de Santa Isabel do Pará atendeu a diversas solicitações do empregado, entre elas, as horas de deslocamento, também conhecidas como horas in itiner. Mas, um mês depois da decisão, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos no país que tratem desse assunto, até que haja decisão do STF, que reconheceu a repercussão geral do tema. Nos recursos da empresa e do trabalhador rural, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região, que abrange Pará e Amapá, determinou que o juízo de primeiro grau desmembrasse a ação para que apenas a parte relativa ao trajeto fosse temporariamente suspensa. Segundo a decisão, as demais parcelas discutidas não têm relação com o tema de repercussão geral do STF. Assim, com base no princípio da razoável duração do processo, o restante da ação deveria prosseguir. A empresa entrou com o mandado de segurança contra a determinação, mas o instrumento foi considerado incabível pelo TRT. Segundo o regional, a decisão poderia ser questionada por uma reclamação correcional para combater suposto erro de procedimento. O TRT também entendeu não haver direito líquido e certo a ser resguardado. O ministro Agra Belmonte, relator do recurso ordinário da empresa na sessão 2 de dissídios individuais do TST, reiterou que o mandado de segurança, conforme a orientação jurisprudencial 92 da SDI 2, é cabível apenas nas hipóteses em que o impetrante está prestes a sofrer prejuízos irreparáveis, desde que não exista recurso próprio com fim específico. Na avaliação do relator, a Belém Bioenergia não demonstrou o risco de dano. Além disso, existe meio recursal próprio para o questionamento feito pela empresa. O entendimento foi unânime entre o colegiado. O ministro Douglas Alencar destacou que a decisão regional buscou manter a prestação jurisdicional célere. Isso busca compatibilizar o interesse no acesso à justiça, na celeridade e brevidade processual, com o interesse na segurança jurídica advinda da preservação da eficácia dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, seja em repercussão geral, seja em ações de controle concentrado. É uma medida que me pareceu elogiável, por isso o destaque que faria a vossa excelência aos ministros da subseção. E depois do intervalo, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e é hora do giro pelas turmas do TST para conferir decisões de destaque. E eu começo com uma notícia da terceira turma. Um operador de escavadeira vai receber indenização por dano moral por atrasos reiterados no pagamento do salário. O empregado trabalhou por seis anos na empresa até ser demitido. Em primeiro grau, o empregador foi condenado a pagar os salários atrasados acrescidos de juros e correção monetária, férias vencidas em dobro e indenização pelo atraso na quitação de verbas recisórias. Mas a sentença não concedeu reparação por dano moral por atrasos no pagamento dos salários. A defesa do operador recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, que também negou o pedido. Mas no TST, o entendimento foi outro. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que a jurisprudência da Corte Superior tem considerado pertinente o pagamento de indenização por dano moral nos casos de atrasos reiterados nos pagamentos salariais mensais. O ministro destacou ainda o caráter indispensável que as verbas têm de atender necessidades inerentes à dignidade humana. Dessa forma, por unanimidade, a terceira turma condenou a empresa a pagar indenização por dano moral ao operador no valor de R$ 10 mil. Um pizzaiolo, beneficiário da Justiça Gratuita, foi condenado a pagar custas processuais por faltar à audiência. O caso foi julgado pela quarta turma. Veja os detalhes na reportagem. De acordo com o processo, o profissional pedia na Justiça o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas recisórias. Mas faltou a audiência contra a pizzaria em que trabalhava. Por causa do não comparecimento, o juízo de primeiro grau determinou que o trabalhador pagasse as custas processuais. O pizzaiolo recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, com o argumento de que não poderia ser condenado por ser beneficiário da Justiça Gratuita. No entanto, o TRT negou o pedido, ficando mantida a determinação de pagamento das custas com base na CLT. O profissional entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho, mas sem sucesso. Para o relator do caso, o ministro Alexandre Luiz Ramos, considerando-se que a ação trabalhista foi ajuizada na vigência da Lei nº 13.367, de 2017, a chamada Reforma Trabalhista, e que foi arquivada por ausência injustificada do trabalhador, a condenação ao pagamento das custas processuais não afronta os dispositivos constitucionais apontados pela defesa do trabalhador. Por unanimidade, a quarta turma acompanhou o voto do relator. E encerramos o nosso giro na oitava turma. Uma industriária dispensada pela Beira Rio quando estava em tratamento de tuberculose, teve negado o pedido de reintegração ao emprego. Na reclamação trabalhista, a industriária disse que mantinha contato manual e respiratório com limpadores e solventes. A empregada alegou que a empresa de calçados Beira Rio sabia que ela estava em tratamento contra a tuberculose quando a dispensou. Por isso, pediu o reconhecimento da nulidade da dispensa e a reintegração ao emprego, além de indenização. Em primeiro grau, o pedido foi negado. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, determinou a reintegração e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5 mil por dano moral. Isso porque o TRT considerou que o encerramento do contrato foi discriminatório. Para o regional, apesar da ausência de nexo causal entre a doença e as atividades, a dispensa de profissional doente e sem plena capacidade para o trabalho seria suficiente para tornar o ato irregular. A Beira Rio recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na oitava turma, ministra Dora Maria da Costa, observou que, conforme registrado pelo TRT, a tuberculose pulmonar foi diagnosticada antes da admissão. Além disso, não ficou comprovada qualquer relação entre o trabalho e a doença. A ministra destacou ainda que o item 2 da súmula 378 do TST estabelece como pressupostos para concessão de estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo ser constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Dessa forma, para a relatora, por não se tratar de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, não cabe falar em garantia do emprego. Assim, a oitava turma restabeleceu a sentença que negou o pedido da profissional. A decisão foi unânime. Esse e outros julgamentos você também pode acompanhar ao vivo no canal do TST no YouTube. Acesse youtube.com.br E depois do intervalo, conheça a trajetória profissional dos novos ministros do TST, a Mauri Rodrigues Pinto Júnior e Alberto Balazeiro. Estamos de volta e veja outras notícias que marcaram a semana. O TST divulgou os novos valores referentes aos limites de depósito recursal. Os reajustes estão em vigor desde 1º de agosto de 2021. Pela nova tabela, o limite do depósito para interposição de recurso ordinário passa a ser de R$ 10.986,80. Nos casos de recurso de revista, embargos e recurso em ação recisória, o valor será de R$ 21.973,60. Os novos valores foram reajustados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de julho de 2020 a junho de 2021. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, encerrou correição ordinária realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba. O ministro apontou como positivos os índices referentes à conciliação e aos julgamentos das ações coletivas no 1º e 2º grau de jurisdição, a redução do acervo dos maiores litigantes, além da efetividade na conclusão de processos em fase de execução. O Corregedor destacou ainda a atuação e a adaptação do TRT da 13ª Região ao momento de crise sanitária em decorrência da pandemia de Covid-19. Foram prorrogadas até o dia 15 de agosto as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. Serão premiadas reportagens sobre a temática Justiça do Trabalho, a importância e os avanços da justiça social. Podem concorrer trabalhos jornalísticos de autoria de um ou mais profissionais que abordem temas como Evolução Histórica do Judiciário Trabalhista, Conscientização da Sociedade ou Avanços e Transformações dos Direitos Trabalhistas. Mais informações no edital disponível no site tst.jus.br. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de estágio no TST. O objetivo é a formação de cadastro reserva. As vagas são destinadas a estudantes do curso de Direito que estejam matriculados e cursando do sexto semestre em diante, tanto em instituições públicas como privadas. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, deu posse a Amaury Rodrigues Pinto Júnior e Alberto Bastos Balazeiro nos cargos de ministro do TST. Ambos têm em comum a dedicação ao direito do trabalho. Veja na reportagem as trajetórias profissionais dos novos ministros. Dois novos ministros tomaram posse no Tribunal Superior do Trabalho. Amaury Rodrigues e Alberto Balazeiro passam a ocupar as vagas deixadas, respectivamente, pelos ministros Márcio Amaro e Brito Pereira, que se aposentaram. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Amaury Rodrigues é curitibano, bacharel pela Faculdade de Direito da capital paranaense e doutor pela Universidade de São Paulo. O novo ministro ingressou na magistratura em 1989 como juiz do trabalho substituto do TRT da décima região. Presidiu juntas de conciliação e julgamento e dirigiu o foro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em 2001, foi promovido por merecimento a desembargador do TRT da vigésima quarta região e foi presidente da corte por dois bienios. Antes de se tornar ministro do TST, Alberto Balazeiro ocupava o cargo de procurador-geral do trabalho. Ele é natural de Salvador, na Bahia, onde se graduou na Universidade Católica da capital baiana. Balazeiro é ainda mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Ingressou no Ministério Público do Trabalho em 2008. Entre 2013 e 2017, foi procurador-chefe do MPT na Bahia. Os novos integrantes do Tribunal Superior do Trabalho receberam a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau Gran Cruz. Como procurador-geral do trabalho, Alberto Balazeiro já integrava a Ordem do Mérito no mesmo grau e recebeu a homenagem de forma simbólica. A Mauri Rodrigues e Alberto Balazeiro destacaram os desafios de assumir uma cadeira na corte. Bem, já foi um desafio chegar até aqui. Muita luta, muito trabalho, mas também muito prazer, porque a magistratura é o que eu gosto, é o que eu amo, sempre amei. E, portanto, a minha expectativa em relação ao TST é ser ainda mais feliz. É uma imensa honra e alegria ingressar agora a corte, após ter essa vivência como procurador-geral do trabalho. É uma nova cadeira, uma nova função, mas o princípio da ponderação, do equilíbrio, da defesa dos ricos sociais, do equilíbrio das relações, vai sempre pautar nas situações. Pautaram no Ministério Público e vão pautar agora no nosso TST. Por causa da pandemia da Covid-19, a posse administrativa foi realizada para poucos convidados, entre eles o procurador-geral da República, Augusto Aras. Todos os protocolos de saúde foram seguidos rigorosamente para evitar risco de contaminações. A posse solene será realizada posteriormente. Para a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, os novos ministros têm muito a contribuir, já que chegam à corte com bastante trabalho. Isso significa vontade de trabalhar, porque a partir de agora, cada um já está aqui providenciando na formação e no andamento dos processos no seu gabinete. Então, o que me parece importante de registrar nessa oportunidade é que o Tribunal Superior do Trabalho não só proveu as vagas no período da pandemia, pelo meio telemático, fizemos o nosso processo de escolha da lista tríplice, como tivemos a colaboração e o que mostra que todos os poderes estão irmanados em dar continuidade e normalidade às nossas vidas. Os dois novos ministros vão compor a sessão 2 de dissídios individuais. O ministro Amaury Rodrigues também fará parte da primeira turma. Já o ministro Alberto Balazeiro vai integrar a quinta turma. A importância da Justiça do Trabalho para a história brasileira e seus reflexos na economia, no mundo jurídico e na sociedade foram discutidos por especialistas durante mesa redonda promovida pelo TST. O evento fez parte das ações comemorativas pelos 80 anos da Justiça do Trabalho. A importância da Justiça do Trabalho na história brasileira e os reflexos na economia, no mundo jurídico e na sociedade foram discutidos por especialistas durante mesa redonda promovida pelo TST. O debate fez parte das ações comemorativas dos 80 anos da Justiça do Trabalho. O evento foi realizado no plenário do Tribunal e transmitido ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Para cumprir os protocolos de segurança contra a Covid-19, parte dos convidados fez a exposição por videoconferência e não foi permitida a presença do público. Mas pela internet, mais de 3 mil pessoas acompanharam a mesa redonda. Na abertura do debate, a presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, falou do papel da Justiça Trabalhista para a sociedade. A importância da Justiça do Trabalho está revelada todos os dias pela sua atuação, como o órgão que previne e decide os conflitos individuais e coletivos. E nessa prática nós podemos ver que muitas vezes a sua atividade é até silenciosa, porque ela previne muitas vezes que greves de importância para a sociedade não se realizam, sejam evitadas. A celeridade e a efetividade da Justiça do Trabalho foram mostradas em números. Entre 2019 e 2020, o estoque de processos foi reduzido em um milhão. E no ano passado, mesmo com os Tribunais Regionais do Trabalho e o TST atuando de forma online na maior parte do ano, o percentual de conciliação foi de 43,7%. Os convidados debateram sobre a importância da Justiça do Trabalho nas áreas econômica, social e jurídica. Também foram abordadas as inovações tecnológicas adotadas para trazer uma melhor prestação jurisdicional. Após a presidente do TST e do CSJT citar as tecnologias utilizadas pela Justiça do Trabalho como processo judicial eletrônico, PJE e inteligência artificial, o economista José Roberto Afonso abordou os reflexos da Justiça do Trabalho na economia. O autor do livro Trabalho 4.0, que trata dos desafios gerados pela Covid-19 na sociedade e na economia, destacou as tecnologias digitais que estão cada vez mais presentes na vida cotidiana. O que a gente está querendo alertar com esse trabalho é sobre a necessidade de se repensar instituições políticas e práticas. A gente ouviu agora aqui o relato da própria Justiça do Trabalho, das mudanças impressionantes que a ministra estava colocando. Isso que se passa na Justiça do Trabalho está se passando em várias outras ações do poder público e numa velocidade talvez ainda mais rápida, mais impressionante no setor privado. O filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella falou sobre a definição de Justiça no âmbito da filosofia. O que é Justiça? Justiça é algo que, no meu entender, foi muito bem trazido numa concepção de um filósofo francês chamado Paul Ricoeur. Paul Ricoeur morreu bastante idoso em 2005. E Paul Ricoeur tem uma definição de ética e de Justiça que eu acho especial. Ele dizia que a ética ou justiça é vida boa para todas e todos em instituições justas. Coordenador do Comitê Gestor das Ações, em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho, o ministro do TST, Ives Gandra, acompanhou o evento de perto e destacou a importância do debate. A Justiça do Trabalho representa uma contribuição enorme para a composição dos conflitos sociais e para a harmonização das relações trabalhistas. Na medida em que, após a Revolução Industrial, nós temos esse conflito entre empregados e empregadores, a Justiça do Trabalho representa o elemento de distribuição, de melhor composição daqueles conflitos, dando o justo salário ao trabalhador e a justa retribuição à empresa. A mesa redonda foi mediada pelo jornalista Heraldo Pereira. Conseguimos com o professor Afonso a economia. Nós conseguimos fazer um debate que os vários aspectos em relação a emprego, trabalho, atividade econômica, estavam ali representados. Eu acho que foi um debate muito significativo, especialmente, não só para a perspectiva do que se teve da Justiça do Trabalho, do que se teve em matéria de emprego, trabalho, deste setor até agora, mas também na perspectiva futura. Produzido pela Secretaria de Comunicação Social do TST, o evento contou com imagens transmitidas em 4K e um telão côncavo de 16 metros de comprimento por 3 metros de altura. E a edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode acompanhar pelo site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho